Hora do banho do bebê A mamãe vai preparar Ai, ai, mas que cheirinho bom Vamos começar a ensabuar Esfrega a barriguinha, às vezes dá cosquinha A mão da mamãe é sempre tão macia Esfrega os braços, as manzinhas pequenininhas Agora vamos lá pro pé Faz massagem, faz massagem No pezinho do bebê Vai subindo pras perninhas Lava a coxa e o xixi Atenção para as costinhas As dobrinhas do bebê Lava o rosto e o cabelo Bem limpinho vai ficar Hora do banho do bebê A mamãe vai preparar A água está morninha O bebê vai adorar Hora do banho do bebê A mamãe vai preparar Ai, ai, mas que cheirinho bom Vamos começar a ensabuar Esfrega a barriguinha, às vezes dá cosquinha A mão da mamãe é sempre tão macia Esfrega os braços, as mãozinhas pequenininhas Agora vamos lá pro pé Faz massagem, faz massagem No pezinho do bebê Vai subindo pras perninhas Lava a coxa e o xixi Atenção para as costinhas As dobrinhas do bebê Lava o rosto e o cabelo Bem limpinho vai ficar Lava o rosto e o cabelo